Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções, que maravilha revê-los aqui. Hoje eu estou recebendo Leonardo Lima, licenciado em Química pela Unesp, Campos de Araraquara. Léo, primeiro eu queria agradecer muito a sua presença no nosso projeto de extensão no Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante de redes sociais. Muito obrigado, Léo, pelo convite. Beleza! Hoje nós vamos falar sobre problemas nas redes sociais, que pessoas com pouco conhecimento, elas se sentem confiantes e às vezes gênios para qualquer situação. E tem uma célebre frase, né? A ignorância gera confiança com mais frequência do que o conhecimento, que é algo que nós devemos nos preocupar. Estou ansioso para saber as suas considerações e suas palavras sobre esse efeito, né? Que é o efeito Dunning-Kruger, né? Isso, isso mesmo. O efeito Dunning-Kruger é definido como a tendência das pessoas com baixa habilidade, em uma área específica, para dar avaliações excessivamente positivas dessa habilidade, né? Se a gente pegar então esse gráfico e olhar, ele é basicamente, em relação à sua confiança e à sua competência, certo? Então, pessoas com baixa competência, né? Não entendem muito sobre um assunto, elas se acham um gênio, ou seja, elas se acham muito confiantes para falar daquele assunto. Ela não estudou nada sobre aquilo, mas ela acha que ela tem, a confiança dela é muito alta e ela fala que é um gênio naquilo. Então, ela dá várias respostas, muitas vezes, completamente sem embasamento, né? Mas elas se acham muito competentes para falar daquilo. E nesse gráfico, quando a gente percebe quanto mais competência, ou seja, quanto mais estudo a pessoa vai tendo sobre determinado assunto, ela vai percebendo que a sua confiança vai diminuindo. Por quê? Porque ela percebe que o conteúdo é muito grande, é muito vasto, né? Então, ela acaba não ficando tão confiante, porque ela sabe que tem algumas limitações naquilo que ela está entendendo. E quando ela se torna um expert naquele conteúdo, né? Ou seja, ela é um especialista na área, estudou muito tempo sobre aquilo, a confiança dela aumenta, né? Ou seja, ela se sente preparada para falar aquilo, porém, ela sabe das suas limitações, né? Gera um pouco de... Ela fica um pouco subestimada a falar de certo assunto, né? Porque ela sabe que existe... É uma fatidão muito grande do assunto. Ou seja, ela sabe muito, só que tem as limitações na fala dela. Então, é isso aí feito da minha curva. E a gente pode trazer isso para a rede social, né? Que são pessoas que estão lá no Facebook, Instagram e por aí vai, depende da rede. E se quer fazer um post, né? Ou ficar comentando em algum post e falando sobre algo, se dizendo como um gênio. E, na verdade, ela não estudou nada sobre aquilo e ela recomenda a coisa e por aí vai. Sim. Eu não conhecia esse efeito Dani Kruger, né? Eu estou achando muito interessante, né? E eu teria duas observações para fazer aqui. Primeiro, eu sou professor de química orgânica, né? E se eu agora parar para pensar como é que foi a minha trajetória, exatamente essa curva aqui, não essa parte do sou engênio com muita confiança e com pouca competência, né? Mas a gente percebe que quando a gente começa a dar aula, a gente não tem tanta confiança para falar as coisas e conforme os anos vão passando, você vai explicando novamente, você vai refletindo sobre o conhecimento que você vai produzindo com os alunos, exatamente isso. Você vai ficando cada vez mais confiante para falar sobre, né? Então, é uma coisa que me refletiu até a minha própria história, essa parte. E outra coisa, Léo, que eu aqui queria fazer a correlação que... Nossa, mas nessa pandemia a gente viu diversos exemplos de pessoas que não tinham tanta competência, mas explicando coisas fenomenais. Um exemplo que me vem à cabeça é justamente no início da pandemia a produção de álcool em gel. Você chegou a ver como é que estavam explicando e não eram pessoas assim de má fé, não. Pessoas que falavam, mas que é exatamente isso, não tinham a competência. Você chegou a ver como é que estavam sugerindo, vários vídeos do YouTube, como que a gente poderia produzir álcool em gel, Léo? Sim, eu lembro que no começo da pandemia, né? Teve um caos total, todo mundo não sabia onde fazer, o que era o vírus, nem sabiam o que era o vírus direito, né? E estavam falando que para se proteger teria que ter álcool em gel, né? E aí também ia no supermercado, em farmácia, não tinha esse produto, estava em falta, e aí começaram a surgir ideias, é, para, ideias assim, caseiras, né? Para suprir essa necessidade. Então, utilizavam gel de cabelo, é, gelatina, são vários meios que se você for parar para analisar, né? Um químico fazendo, um farmacêutico no caso, ele vai, não vai recomendar isso, isso não é o certo de se fazer. Então, são meios que a pandemia trouxe, né? Essa rede social trouxe também para divulgar, só que é informação errada. E aquela prejudicação... Na verdade, com a gelatina, você vai estar estimulando o crescimento de micro-organismo, porque é um meio de cultura para ela, né? O gel de cabelo também, você não vai matar micro-organismo com gel de cabelo ou nada disso. E aí vem a importância de você ter as fontes confiáveis para você, é, se orientar. E nessa pandemia também, teve um tal químico autodidata aí, não foi, Léo? Que falava que álcool em gel não matava os micro-organismos direito, então ele era contra o uso do álcool em gel, o que a sociedade falava exaustivamente, a ciência apontava como algo extremamente importante, né? E essas pessoas, elas têm gente que segue, né, Léo? O impressionante é que tem pessoas que elas, eu não sei se é carisma ou o que elas fazem, mas elas são escutadas pelas pessoas. É porque são, no meu ponto, eu vejo como que são, ele dá soluções fáceis, né? Para problemas difíceis. Ela falava assim, ó, não precisava usar álcool em gel, que no caso estava em falta e era caro. Ele falava para usar ácido acético, ou seja, vinagre por aí vai. Eram soluções muito simples, né? Para problemas tão complicados, que foi o que é o coronavírus, né? Nessa parte das soluções simples, quantas vezes eu escutei, ah, para você não pegar coronavírus, ingere cachaça, ingere bebida alcoólica, que aí você vai matar o vírus, não vai vir nada. Algumas pessoas falam brincando, mas outras pessoas acreditam nisso fielmente essa parte, né? E o uso de máscara também, pessoas falando que sim, que não, mas uma confusão danada. Eu acho que um dos pontos em comum que esse efeito Dunning-Kruger, ele ocorre, é quando a população, ela tem um certo desespero, aquela correria que você falou, né? Essa tentativa da gente tentar soluções fáceis para problemas difíceis. Quero aqui agradecer a sua presença, né? E queria que você deixasse uma mensagem aí para o nosso público que está assistindo, né? Principalmente sobre essa parte do efeito Dunning-Kruger, redes sociais, o que você aconselha aí à nossa plateia, Léo? Bom, primeiramente foi um prazer, né? Estar aqui no canal do Fórmula de Soluções, sobre um conselho, não é que não precisa postar coisa na internet ou falar assim, ah, só pesquisar um pouco antes, né? Para compartilhar uma informação verdadeira, estar sempre atento a isso. Muito bem, então eu quero aqui agradecer novamente a sua presença, Léo, foi excelente conversar com você, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo!